A posse de Joe Biden foi tranquila, e no seu discurso ele mostrou o que se pode chamar de uma força tranquila. Pregou o que se espera de uma pessoa sensata e inteligente, união, agregação, paz, amor e pluralismo. Terminou uma época nos Estados Unidos, e isso vale para o mundo. Fim, tempo da cisão, do ódio e da vulgaridade. Começo de um novo tempo, de civilidade, de boa educação e de um tom mais baixo. O discurso de Joe Biden não foi de arrobos retóricos, não precisava. Foi o discurso de um presidente eleito depois de um trauma. Como quem sai de uma ditadura? Como quem sai de uma tragédia? E aí prega união, esforço comum e diversidade. A cerimônia de restos foi marcada pela diversidade. Um tom que certamente se espalhará pelos quatro anos de governo de Joe Biden. Atenção até existiu, mas a segurança estava garantida e aqueles odiosos que talvez quisessem estragaram a festa. Não puderam entrar. Trump, o fugião, agora ex, não fez falta alguma na cerimônia. Com dignidade, estava lá o vice-presidente Mike Pence. O bom de tudo é que agora se pode dizer ex-presidente Trump, ex-vice-presidente Mike Pence e que o novo tempo que começa está marcado por um simbolismo, o da máscara. Estavam todos de máscara. Lá estavam Clinton, Barack Obama e, é claro, os novos donos do poder. De máscara e falando do vírus. Lamentando as mortes, salientando que o combate será implacável. Protegidos com a proteção possível. Tudo isso que Donald Trump fazia questão de recusar. Imaginemos por um segundo a continuação do pesadelo. Se fosse a posse de Trump para um segundo mandato, haveria máscaras. Certamente não. Então, Joe Biden usou a cerimônia para passar o recado certo, no tom certo, com o visual certo. Paz, união, esforço conjunto e mais, muito mais, numa expressão precisa. Triunfo da democracia. Biden não deixou de lembrar os episódios recentes da invasão do Capitólio, o Congresso americano, mas destacou a resiliência da democracia americana, que resistiu, que prendeu os invasores, que se sustentou e, apesar de todas as tentativas e mentiras de Trump, garantiu uma posse serena. Era o que se precisava. Valorização da democracia. Aliás, Biden fez questão de precisar que quer uma América forte, uma América internacionalmente forte. Uma América, claro, leia-se, os Estados Unidos da América. Fortes, mas não pelo exemplo do poder, e sim pelo poder do exemplo. Exemplo de que? Tolerância, pluralismo, direitos humanos, combate ao aquecimento global e defesa de mais igualdade. Há quanto tempo não se ouvir um discurso tão sereno, em tom de conversa, quase de improviso, sem malabarismos, sem imagens desconcertantes e, é claro, sem insultos. Começa muito bem o governo de Joe Biden. Começa sob o signo da força tranquila. Começa não pode terminar! Obrigado.